Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. O nome do suspeito não foi divulgado pela Polícia Civil para não atrapalhar as investigações que seguem em busca de outros suspeitos.